Há um mês da Copa do Mundo, para começar a Copa do Mundo, e com o precioso auxílio da nossa Adriana, que mora, na verdade, no epicentro de uma crise internacional que está acontecendo, envolvendo conspiração, umas cotoveladas disfarçadas entre craques. Os estádios franceses têm o privilégio de ver de perto o principal craque brasileiro, o Neymar, mas, alô, Paris, temos um problema, aconteceu alguma coisa assim no Paris Saint-Germain? Como é que foi isso? O Mbappé teria dito que queria deixar o time, porque aquilo que ele tinha acertado em contrato não estava sendo respeitado pelo novo treinador, uma troca muito grande de treinadores ali, a cada ano que o PSG não consegue avançar ou chegar nas semifinais da Liga dos Campeões e vencer a Liga dos Campeões, que foi essa razão de tanto investimento financeiro do Qatar, eles trocam de técnico. Esse técnico que começou a temporada, o Christophe Coutier, ele estabeleceu uma dinâmica muito diferente de jogo e ele troca as posições do Neymar, do Mbappé, do Messi e isso desagradou realmente muito o Mbappé, porque estava prometido para ele, então, que o jogo ia ser armado em torno dele e isso não estava acontecendo. Ele estava ali, um coadjuvante no ataque, naquele trio que a gente já conhece, de Messi, Neymar e Mbappé. Não, Mbappé, mas ao mesmo tempo, quer dizer, ele, na verdade, teria uma cláusula contratual de exclusão desses dois outros craques, é isso? Ele queria, é assim, a versão que foi dada foi que ele queria a contratação de outros atacantes. No momento em que o Neymar, a gente tem que lembrar, assim, acompanhar esse caso realmente nos momentos. O Neymar estava com muito mal visto no clube, muito mal visto pela torcida, não estava rendendo nada em campo, passava a maior parte na temporada passada, a maior parte do tempo ou com problemas no joelho, no tornozelo ou de férias no Brasil, enfim. E o Mbappé, um excelente jogador com aquela sede de cumprir a meta do clube e de vencer a Liga dos Campeões. Agora, com o Neymar, daquele jeito não estava, não daria, né? Até que teve um título que saiu há pouco tempo aqui na imprensa que disse que o Neymar só passou a jogar e perdeu a vergonha quando ele foi, de fato, ameaçado de demissão pelo presidente do clube, né? Que ele só começou a jogar porque ele entendeu que talvez o presidente do clube decidisse pagar a multa de rescisão e para que ele fosse embora. E aí, então, essa hipótese de acertar aí o jogo, cumprir também a promessa que teria feito para o Mbappé. Acontece que são contratos que as rescisões são milionárias. E aí vem a Copa, né? Já pensou Brasil e França, Mbappé? Você que é do ramo, que gosta de futebol, Pedro. Eu sou do ramo, não. Olha, sabe, eu resumo isto pura e simplesmente uma palavra. Uma guerra, é uma frase, uma guerra de ciúmes. Tão simples como isto. E com empresários misturados ao barulho, com jovens que assinam contratos que não sabem o que estão a assinar e depois aquilo que nós estamos fartos de ver no futebol, os egos. Os egos no futebol provocam todas estas situações e depois temos a questão dos compromissos publicitários. Quem quer ganhar mais dinheiro? Quem vai ganhar mais dinheiro? Tu estás a ganhar mais dinheiro que eu. E nós, os torcedores ingênuos, né? Achando que é só futebol, né? Nós consumimos tudo o que nos põe à frente em termos de futebol. O adepto futebolístico é fanático, como nós todos sabemos, e não ligamos a estas discussões. Nós queremos é vitórias. O futebol resume-se a vitórias. Agora, quando aparecem estes casos de Neymar, já apareceram com o Ronaldo. Por exemplo, o Ronaldo português também está com problemas no Manchester United. Porquê? Por causa do seu feitio, da sua forma de ser, porque não aceita que está a chegar ao fim da sua carreira, porque não aceita que ganhe menos que os outros e depois começa a perder dinheiro em termos de contratos publicitários. Isto é tudo um negócio.